E pra quem começou com 700 reais, hoje tem um faturamento de quase 100 mil reais, pra gente é uma honra, que como vocês podem ver, se Deus quiser, esse troféu... E pra quem tava devendo um boleto que começou do zero e com 7 meses, já tá comprando um forneceiro aí, praticamente a lista, já é uma conquista muito grande. E nós começamos na garagem da casa de vida, aí tem uma foto aqui, ó galera, ó. Foi na garagem da casa dele que nós tiramos essa foto aqui, ó. Minha cidade é uma cidade pequena, é cerca de 9 mil habitantes, e com muito medo, e eu lembro que quando eu fui alugar esse cômodo aqui, mandei vídeo lá, muita gente falando, incentivando que eu podia vir sem medo, mandava foto das pizzas, que as pizzas estavam muito bonitas e tal. Mais uma vez, queremos agradecer ao Wesley, ao pessoal do suporte aí do Pizzaria Otimizado, que esse sonho só foi, tá sendo realizado só através do curso, que nos deu o incentivo, o conhecimento, o Wesley com seus 20 anos de pizzaria, passando aí a sua experiência, a sua luta também, e dando coragem aí pro pessoal, aqueles que estavam com medo. E no começo, vou ser certo pra vocês, era muita desconfiança minha, da minha parte, porque eu que entrei no curso aí, mas hoje eu posso dizer que só foi possível isso aqui, porque através do curso, o que saiu otimizado.